Vamos poder policitar Bora Mais uma pescaria aí, ó Estamos aqui já embriagados dentro do carro Já fez dois fumaça pra desgrama Ó o portal Material de pesca tá aqui, ó Hoje nós vamos trazer pesca Vamos trazer pesca até nos bancos do carro É na rua tá embora É Vamos lá 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 Vamos lá. Agora o barulho desse carro aí, desse vídeo aqui, é doido Tem que ver embaixo o que que ele acha, que é o que ele tá pensando em pegar as boladas E o celular é melhor pra gente, hein, velho Aquele outro que você tinha era o iPhone, hein Top demais Com umas 7.6 tá lá, que horas aí, ó E aí, 7.30 é nada, já já não tá mais 7 horas, vem aí, pede Olha aí, coisa bonita demais O cara já parou de... não, não precisa não, tá automático Chegou papai, chegou Chegamos na fazenda de um botão Pode ir, pode ir Não, não, será no Rio, não te preocupa não Eu já falei com ele, ele falou que não ia direto já Pode ir, ele tá em cima aí É direito também Hã? É direito também Os tanques baixam aí pra que grana Não sei se o Jorge não tá lá pescando Porque eles não tão botando trato ali, ó Chama papai, aí Vai devagar, pô, que vem um valão medonho Pega aqui, ó A curva aí Pega por cima Ó o valão ali, ó, presta em zona Pega por cima aí Pega por cima aí Esses valão é tudo em peixe pra comer, barão É Só pintado de 5, 6 quilos aí Pega aqui Verana aqui Olha aí, cara, que bonito, cara Aqui tem mais peixe, aqui, ó Bonito Quando você vê a casa assim, é onde tem mais peixe É Eles não tão aqui, já do outro pra lá Os aços de papai Pega aí Ligar a folha pra lá, cara Pega aqui, ó Aqui? É Ó o negão tá ali, ó A moto ali, lá Tá ali em cima Pera aí, agora deixa eu ver se eu andar certo ainda Vai reto Vai reto É É Não, pera aí, volta Volta Não, vai, vai, vai Por cima da barreira lá Esses patas são tudo selvagens, mano Aham Pato selvagem Pega aqui, ó Vai matar a pata do... Pode chegar a ribanceira aqui Aí, ó Tudo selvagem Voando aí É Nem mata, hein Pode ir Olha aquele bichão lá, ó Parece um tuiu-juu Parece um tuiu-juu, velho Vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Bora pegar ele Vai ser com barra aí Aqui, aqui Desce aqui Olha o tanto lá, bicho É lindo demais, moço Tu... Tá chegando, papai Pega aí, a estradinha tá certinha É uma... Uma bica que eles fizeram pra... Pra cair o coisinho Guilherme Isso aqui, ó É só uma perninha... É só uma perninha do rio É uma lagoa, na verdade Mas que rio é isso? O rio tá lispiço Pra você bem do lado Tem ninguém, meu amigo Tem ninguém Vem aqui, ó Pra onde? Aqui É, ó os pato aí Andando aí, ó É, tá cheio, hein, velho É aí É aí É aí Pode deixar ele aberto aí Que ninguém mexe, ó Que ninguém mexe, ó Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Pứng